Hoje nós vamos falar a respeito da cor do ano de 2022, a Very Perry da Pantone. Eu sou Luciana Veliste, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e essa cor que foi desenvolvida pela Pantone não é uma cor pronta da cartela, essa cor foi feita especificamente para esse ano super especial, tem tudo a ver com o nosso universo e por quê? Ela foi criada baseada numa florzinha chamada murta, essa florzinha aqui e ela tem tudo a ver com esse universo de casamentos, de festas, que tem toda relação com esse ano agora de 2022 para o nosso mercado da confeitaria. Esse ano, ele é o ano da retomada, muitas festas estão por vir e realmente a gente precisa pensar na decoração desses bolos que vão encantar os nossos clientes. Não adianta mais a gente pensar simplesmente fazer um bolinho, porque agora bolinho vai ter uns montes por aí, mas as festas desse ano de 2022, 2022, elas precisam sim celebrar toda essa retomada que a gente passou por tanto tempo aí, dois anos muito conturbados e agora a gente vem com esse frescor e foi exatamente o que a Pantone quis trazer a respeito dessa cor. Para quem não conhece, esse nome Pantone é uma empresa que é referência mundial em cor, eles realmente dominam o mercado, entendem como ninguém a respeito de cor e todo ano eles lançam uma cor nova ou até mesmo uma combinação de cores, como foi no caso de 2021, mas essa cor eles criaram pensando exatamente no momento atual que a gente vive. Então, é um azul, eles chamam de azul, mas eu acho até que muitas pessoas que trabalham com cor entendem também dessa forma que é um azul mais para a violeta do que para a azul, mas a Pantone quis chamar realmente um azul com um toque de vermelho. Então, nada mais justo do que a gente aqui chamar de violeta. E nós temos inúmeras flores para decorar os bolos que tem uma nuance muito parecida com essa cor da murta. Então, a murta sim é uma flor que a gente tem aí em todo o país, em todo o Brasil, a gente tem essa florzinha e ela tem muita relação, inclusive com casamentos. É tradicional em buquês de noiva. Então, por que não trazer essa florzinha toda super delicada para entrar na decoração dos bolos também? Outras flores que vão ter aí dentro dessa mesma palheta muito semelhante, porque, claro, na natureza a gente tem nuances de cor, mas todas vão combinar aí entre si e são flores todas que têm esse toquezinho mais para o azul lado, porém violeta com um ar um pouco acinzentado. Então, é uma cor que é bem neutra, bem refrescante e tem tudo a ver também com jovialidade. Inclusive, a Pantone, quando explica a cor Very Perry, eles entram exatamente nesse universo que une o virtual com o presencial que a gente aprendeu aí ao longo desses anos e o virtual ele veio para ficar, tem toda a relação com o metaverso, enfim. Toda essa parte de renovação é uma cor muito mental. Para quem já fez aí algum estudo a respeito de cor, o violeta é a cor aqui de cima, é a cor mais mental e ela é realmente mais calmante. Todos os tons azulados, eles são mais calmantes. Então, é uma cor que veio para trazer uma paz para o mundo. E foi todo esse estudo que a Pantone trouxe para a gente. E além dessa cor, a gente vai entrar aí nas flores e todo esse universo para trazer esse ar mais jovial e energético. Sim, é um ano de muita energia, de recomeço. Então, vamos falar um pouquinho dessas flores que a gente pode usar e abusar para decorar os nossos bolos. Uma flor que é super charmosa, tem muita relação, inclusive, para bolos de casamento é a lavanda. A lavanda tem uma cor muito semelhante a essa palheta da Very Perry e a gente pode usar em vários acabamentos ou até mesmo, por que não, o bolo completamente decorado com a lavanda. Fica lindíssimo e você pode usar não só na flor, como também no próprio pano de fundo do bolo. Então, a lavanda é aquela florzinha coringa que quer dar um toquezinho da Very Perry? Entra com a lavanda que você vai acertar em cheio. Outra flor que também é muito usada na decoração de bolos é a hortência. A hortência nós temos desde o tom bem azulado realmente a esse toque aí um pouquinho mais quente, mais magenta, como no caso a Pantone diz, que é um toque de vermelho. Então, a gente tem aí uma gama muito interessante da hortência que você pode também usar e abusar para decorar porque ela vai realmente atender desde bolos de casamento a batizados, 15 anos, enfim. E essa cor especificamente, exatamente por conta desse lado do virtual, do metaverso, você vai conseguir trabalhar bastante, vai ser uma cor muito, muito usada para aniversários de 15 anos. Então, fique atento, aniversários aí, 15 anos ou até mesmo para todos os jovens tem essa relação muito conectada com essa cor. E você pode pensar, além dessas, também outros tons de flores um pouco mais para o lilás que são, por exemplo, as tulipas. As tulipas têm uma gama muito bacana também para entrar nesse tom puxando aí para o Very Perry. Agora, claro que você pode pensar em combinações para usar com essas flores. Por exemplo, folhagens, folhagens que tenham o toque acinzentado. Pode observar que é um lilás acinzentado, é um violeta acinzentado. Então, todas as folhagens que têm esse toque acinzentado vão combinar muito bem. Aquela que é bem tradicional, o eucalipto, vai sempre combinar e entrar no padrão dessa cor. Outra que também é muito interessante, que é a acinzentada, um toque um pouquinho mais azulado, não tão violeta, mas é a jacobéia marítima. Ela tem uma combinação muito bacana. E a florzinha da jacobéia é uma flor amarela, muito delicada, muito sutil. E o amarelo é a cor complementar do violeta. Ou seja, é uma combinação que vai realmente casar muitíssimo bem. Então, tudo que você pensar em flor também, desse toque do amarelo, ou até mesmo tendendo para um pouco mais acinzentado, para os bejes, vão combinar muito bem com essa cor. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um bolo todo de base da cor Very Perry, você pode usar as flores também, tendendo para esse lado acinzentado. A Pantone, inclusive, disponibiliza tabelas de cores que vão conversar com a cor do ano. Então, a gente tem essa tabela das cores mais neutras, acinzentadas, as cores mais padrão, realmente, ali da mesma conversa, para azulados, ou até mesmo cores vibrantes. Por que não? Então, a gente pode entrar e pensar em flores de cores mais intensas. Então, a gente entra em toda essa parte do avermelhado, porque ela tem essa composição do avermelhado, tem esse equilíbrio do energético e da calma, que só essa cor foi pensada para isso. Então, flores puxando para o vermelho, folhagens puxando para o vinho vermelho, tem tudo a ver. E também para flores em magenta, aquele toque bem rosa, bem intenso, vai ter uma relação muito bacana. E até mesmo o laranja. Flores em laranja, então, as tromélias vão combinar divinamente. Pode botar ali, fazer uma combinação de as tromélias laranjas com a parte também desse lado para o violeta, então, a lavanda, vai casar ali divinamente. Pode usar e abusar dessa combinação, porque é super certeira. E como eu falei, os amarelos, então, girassóis, rosas, até mesmo, como eu falei, de tulipas. Combinar dois tons de tulipa, a tulipa amarela e a tulipa para o lado ali do violeta, vai sempre ser uma combinação muito bacana. E não só para aniversários, como eu falei aqui, 15 anos, aniversários jovens, mas também muitos casamentos vão tender a usar essas cores. Então, dá uma olhadinha nessas tabelas aqui que eu estou mostrando para vocês que são disponibilizadas pela Pantone. E seguindo essa combinação, pode ter certeza que você vai subir de patamar e entregar trabalhos maravilhosos. Porque cor tem muito isso. As cores precisam conversar entre si. Quando tem esse diálogo, tem essa conversa bacana e você olha, você não entende, você olha, nossa, está lindo isso, por que isso está bonito? É porque as cores têm ali relação entre elas e conversam entre si. Agora, quando você olha e acha aquilo estranho, não está combinando, não está ali bacana, está meio cafona, por que? As cores não conversam. Então, siga essas tabelinhas aqui que não tem erro. Você vai sempre acertar em todos os seus trabalhos. e acertando, você pode cobrar muito mais por isso. Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E depois, entra também lá no meu Instagram se você já tiver algum trabalho aí com essas cores, tem alguma dúvida, quer me mandar alguma foto, pode me mandar lá no direct do Instagram. O link está aqui embaixo na descrição. E se você quer mais conteúdos como esse daqui, mais aulas a respeito de cor ou até mesmo de flor, entra também no grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição. Lá você recebe as aulas rapidinho. E aí, é só entrar aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Tá bom? E eu te espero na próxima aula. E aí, E aí,